Olê, mulher, rendeira Olê, mulher, renda Tu me ensina a fazer renda Eu te ensino a namorar Tu me ensina a fazer renda Eu te ensino a namorar Olê, mulher, rendeira Olê, mulher, renda Saudade, levo comigo Sou louço, não vai me importar Saudade, levo comigo Sou louço, não vai me importar Olê, mulher, rendeira Olê, mulher, renda Se você tá me querendo Comprar a igreja, vou casar Se você tá me querendo Comprar a igreja, vou casar Olê, mulher, rendeira Olê, mulher, renda E depois de nós casar Comprar a roça, vou plantar E depois de nós casar Comprar a roça, vou plantar Olê, mulher, rendeira Olê, mulher, renda Tu me ensina a fazer renda Eu te ensino a namorar Tu me ensina a fazer renda Eu te ensino a namorar Olê, mulher, rendeira Olê, mulher, rendeira Tu me ensina a fazer renda Eu te ensino a namorar Tu me ensina a fazer renda Eu te ensino a namorar Olê, mulher, rendeira Olê, mulher, rendeira Saudade, mulher, rendeira Soluço, pai, renda Olê, mulher, rendeira Olê, mulher, renda Se você tá me querendo Comprar a igreja, vou casar Se você tá me querendo Comprar a igreja, vou casar Olê, mulher, rendeira Olê, mulher, rendeira Olê, mulher, renda E depois de nós casar Comprar a moça, vou plantar Olê, mulher, rendaira Olê, mulher, rendaira Olê, mulher, rendaira